Delícias da culinária indiana a um passinho de casa ou então degustar pratos típicos do Pará sem precisar viajar? Os restaurantes de comidas regionais e internacionais também estão em alta e permitem essa experiência gastronômica com praticidade e preço bom. É o que você vai ver hoje no Mercado em Movimento. Da Índia para o pequeno restaurante montado na conhecida Praça do Ipê, no Setor Bueno. Aqui, Surinder prepara os pratos típicos do país dele. Ele nos mostra o preferido dos goianenses, o butter chicken. O nome é inglês, mas a receita é indiana mesmo, gente. Frango assado, no molho de tomate, com um preparo especial que eu só vou contar quando provar. Aí vai castanha de caju, alho, tempero indiano, creme de leite e outras especiarias. Só para avisar, o tempero é picante. Eu compro grão, vai fazer o tempero eu mesmo, que a pessoa consiga comer. O tempero indiano é o mais picante, o mais experimentado. Mas o cardápio é recheado. São mais de 100 pratos com carne e frango, além de dezenas de opções vegetarianas. O Gabriel veio pela segunda vez ao restaurante. Eu gosto bastante de tempero, comida apimentada. E é uma coisa que tem bastante, né? Sem falar que é uma culinária diferente, que a gente não é acostumado a ver aqui em Goiânia. E trouxe o amigo Heitor para experimentar a culinária indiana. Foi muito bom, realmente surpreendeu essa quantidade de temperos. Você chega aqui no restaurante, você já sente um aroma muito gostoso. E eu achei muito bom, muito bom mesmo a experiência. Baratiquem pronto, é a minha vez de experimentar. Como aqui tem frango, eu vou experimentar só o molho, que tem uma característica muito especial. São gastas 20 horas para ele ficar pronto. E junto com todas as iguarias indianas, o chefe garante que o sabor é inigualável. Vamos lá, então. Para quem gosta de culinária agridoce e bem picante, pode pedir, viu? Não vai se decepcionar, não. Certeza. Mas claro que eu não ia sair sem experimentar o vegetariano. Um dos mais pedidos é esse pastelzinho crocante aí, ó. Olha o recheio. Mas o tempero indiano e os molhos é que fazem total diferença. Junto o sabor picante, também agridoce, bem característico da Índia. Vale a pena, ó. Outra sugestão. O mercado de comidas regionais é promissor. O Surinder disse que fez um teste funcionando primeiro só com entregas. Deu tão certo que ele pôde abrir um ponto presencial. Procurei aqui que não tem restaurante indiano. Porque a única cidade que não tem restaurante indiano tem que vai abrir, né? Restaurantes de cozinha regional sempre foram tendências no mercado de gastronomia, pois ele oferece uma experiência cultural e gastronômica sem que o cliente faça grandes deslocamentos até a região de origem onde esse restaurante representa. Ainda mais agora, em que o mercado está pedindo essa questão da experiência. A experiência é um fator fundamental na escolha do consumidor para poder escolher o restaurante que vai frequentar. Nós estamos percebendo maiores investimentos nesse setor. Agora a gente vai para o Pará, bem ali no setor Bela Vista, em Goiânia. É onde fica um restaurante com decoração, ingredientes paraenses legítimos. Ele foi idealizado pelo filho do seu Manuel, tem um ano e meio e faz sucesso por aqui. Começou com o público específico do Pará e foi passando de uma pessoa para outra. Tem o paraense que é casado com uma goiana e vice-versa. E foram chegando e foram se acostumando, passaram a gostar também da comida paraense. São diversos pratos, mas o favorito é o circuito. Uma viagem gastronômica com seis tipos. Maniçoba, tacacá, vatapá, massa de caranguejo, pirarucu a casaca e o açaí. A Edgleuma preparou todos para a gente experimentar. O ingrediente principal é a folha do jambu. Vai em praticamente todos. É o que dá uma certa dormência na boca. Camarão também reina por aqui. Tem também pratos com carne de caranguejo e ainda peixes como pirarucu. Eu acho muito interessante porque acaba que as outras pessoas que não conhecem acabam conhecendo também, né? Aí acaba que é muito bom mesmo. E lá vou eu finalizar a reportagem, claro, provando todos os pratos. E vou precisar de uma ajudinha para isso. E eu trouxe a Edgleuma que preparou todas essas delícias para nos ensinar a como comer essa comida. A gente sabe que é bem diferente do que nós estamos acostumados. Eu, por exemplo, não sei nem por onde começar. Edgleuma, primeiro, o que é mais característico da culinária paraense? É o tempero? É o jambu? Eu creio que seja o jambu. É o jambu, porque o jambu ele dá assim aquele gostinho... Fica... Dormente. Dormente. Dormente, assim, a boca, né? Vai adormecendo, assim. Nossa, é tudo de bom. A gente vai começar por ele? É o que tem aqui? É o que tem no tacacá. Não achei que adormeceu tanto, não. Ah, mas depois de um tempinho começa. Ela vai adormecendo depois. Não é na hora, é depois. É, depois ela vai adormecendo. É bem diferente, meio azedinho. Gostei. Vamos acelerar, porque é comida demais. Os que eu mais gostei foram o vatapá e a maniçoba. Ah, e de sobremesa tem os cremes, que mais parecem sorvete, como o de bacuri e cupuaçu. E lembra do açaí? Vamos com ele agora. E aí ficou faltando, gente, o açaí, que é bem diferente, como eu disse no início, do que nós conhecemos aqui. Eu também não sei como é que se toma, que se come. A gente tem que fazer uma misturinha aí com duas farinhas, é isso? É, assim. Você coloca o açaí na cuia, né? Aí você vai escolher se você vai querer comer com a farinha de tapioca ou a farinha d'água. Coloca um pouquinho de cada uma para experimentar. É muito, 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 muito diferente do açaí que a gente conhece aqui. Eu, particularmente, sempre ouvia falar desse tipo de açaí, mas não me lembro nada. E aí só tem uma coisa agora que a gente pode fazer, depois de comer isso tudo e tomar o açaí. O que o pessoal costuma dizer lá? Deitar e dormir. Daqui a pouco, então. O açaí paraense não leva açúcar. É. Diferente, né? Diferentão, né? Eu só estranhei que não foi a Mônica Come Come, nosso repórter aqui, que fez esse VT, que está em todas. Passou a vista para a revana. Não, eu só que eu nunca venha. Tchau, tchau.